Boa tarde a todos, está aberto o tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos, está aberto o tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. 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 O Ivo, aquele prazo que eu vi ali, de 180 vezes, eu acho que é para qualquer partido, sem não precisa ser partido novo não. A regra vai ser assim, a gente pode sair até mais antes, não tem que dar o cuidado. Nesse caso, você não vai dar o cuidado, ele também se vai no ar. Não tem? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas ele dá para a sua eleição. Sim. Sim. Mas só isso não vai para nós. Porque quem não sair um mês antes, quem sair depois, ou antes de um mês, comete fidelidade. Eu achei, eu achei maravilhoso. Por exemplo, é que burita, burita. Se você sair. Aí, por que não é esse momento, se você sair. Quando essa emenda for publicada, aí tem 180 dias. Isso é bom demais, né? E antes de eu te digo mais uma coisa, não é para partido novo não, para qualquer um. Isso é bom demais. Isso que eu vou votar para o PP. Não é mesmo? Boa tarde. Vou votar para o PP. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.